Deus me mandou te entregar esse recado agora, em nome de Jesus. Você recebe? Se o copeiro se lembra de José uma semana antes, ele seria um copeiro e não um governador. Enquanto você tentar forçar uma situação que Deus tem tempo determinado para acontecer, você vai viver um plano muito menor do que aquele que Deus tem preparado para você. Imagina a conversa do copeiro chegando para Faraó fora de tempo e dizendo assim, eu tenho um amigo que eu considero demais, ele está na cadeia e ele é inocente, não era para ele estar lá. Na melhor das hipóteses, Faraó diria, chama ele para te ajudar, ele te ajuda aí na cozinha. Mas porque foi no tempo determinado pelo próprio Deus, Faraó tinha uma necessidade que somente José, pelo poder de Deus, ia conseguir suprir. E eu te digo agora, o tempo de Deus está reservado e guardado para você. Não anule a tua bênção nem o propósito de Deus se precipitando numa situação. Peça a Deus aí agora onde você estiver e fala, Senhor, eu quero viver o teu tempo que é perfeito na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Clica aqui e passe a me seguir que eu quero ser boca de Deus na tua vida sempre que você precisar. E deixa nos comentários, eu vou viver o tempo de Deus.